São Miguel, nosso auxílio em todas as adversidades. Fato é que não controlamos a vida por completo. Programamos, organizamos, revisamos as possibilidades, mas os contratempos existem e precisamos ser fortes para retomar o caminho a seguir adiante e seguir sempre adiante. São Miguel, nosso auxílio em todas as adversidades. Rogai por nós. Pensamos mais uma vez, pensando nas adversidades da vida. Reze mais uma vez. São Miguel, nosso auxílio em todas as adversidades. Rogai por nós. Sejamos fortalecidos pela bênção. A bênção do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.